Elisângela Rocha dos Santos, servidora da Secretaria Municipal de Educação de Cerejeiras, perdeu a vida em um acidente de trânsito nessa mesma cidade. Elisângela, que trabalhava como merendeira na Escola Municipal Maria Helena Barreiros, perdeu a vida após ser atingida por um veículo, enquanto pilotava sua motoneta modelo bis de cor preta. O acidente ocorreu por volta das seis horas da manhã, em um cruzamento no bairro Liberdade, próximo à Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves. Elisângela trafegava pela Avenida São Paulo, quando foi atingida violentamente por um veículo modelo Toyota Corolla Cross de cor preta, que segundo relatos preliminares, teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória na Rua Jordânia. O corpo de bombeiros foi acionado imediatamente, mas ao chegar ao local, constatou que a vítima já estava sem sinais vitais, devido à gravidade do impacto. A polícia militar também esteve presente para registrar a ocorrência e iniciar as investigações. Nas redes sociais, familiares, amigos e colegas de trabalho de Elisângela lamentaram profundamente a tragédia.